Por que cê tá falando ainda? Se pra você só digo sim, sua mãe te fez assim Linda te embrulhou e dedicou pra mim Olha o sorriso do neguinho, quando cê chega Os cara olha e eu encaro tipo Que que cê quer com a minha nega? Cê disse que eu era tudo que cê sonhava Meu olho brilhava em cada palavra que você falava Logo de cara te prometi uma canção Não me agradeço o rap não, eu que agradeço pela inspiração Cê tem seus ex, eu tenho minhas ex Que só duram uns meses, somos colecionadores de decepção É nossa vez, respeite minhas leis Respeito suas leis, já era tranquilo Tamo junto e tá firmão Não importa o que vão dizer, minha flor O que importa é nós, um pão na chapa Um DVD e um cobertor pra acordar Já vou sair pra trabalhar Deixa esse DVD pra lá e vim pra cá fazer amor Sei que na hora de ir embora o dia fica frio Redobro o quanto penso em ti Tentando compensar esse vazio de ruim rua Eu volto logo da sua pra mim E pergunto pra Deus, Senhor, por que ela não é minha vizinha? E ela morre de ciúme de mim, enfim Eu também morro de ciúme dela E hoje ela vem me ver Romântico eu posso ser Mas como o quarto vai tremer Pra não queimar eu nem acendo vela Ei, ei, mina Vem ser minha Todo tempo nós tamo assim Eu tô contigo até o fim Ei, ei, mina Vem ser minha Todo tempo nós tamo assim Eu tô contigo até o fim Até o final Mas hoje eu só tenho dez real E ela nem reclama Jura que me tira da lama Tudo que eu peço na vida é ser abençoado Que cada ano sem você Me traga mais dez anos do seu lado Você vê como isso é diferente Tão diferente Gostar de quem gosta da gente Logo você sente que isso vai dar certo Com certeza já deu Só de ter te conhecido a minha vida já valeu E só quem vive um negócio assim sabe Porque eu digo sim Meu sentimento nem cabe dentro de mim Por isso que eu te escrevi essas rimas reais Nosso romance agora vai ser trilha pra outros casais E quanto tempo que eu vivi sem você Só vaguei sem saber Conhecendo novos ares Minha vida teve início depois de te conhecer Antes disso eram só preliminares Que passe o tempo que se modifiquem mares Que a paz se solidifique em todos os lares Que após o carro a moda sejam as astronaves Mas que a nossa graça permaneça igual o programa dos Chaves Te quero em todos os sentidos imagináveis Com todos os seus sentidos inigualáveis Eu nem conheço amores inabaláveis Mas sou guerreiro E vou lutar pra que o nosso seja o primeiro Se inscrevaции no nosso canal Quanto tempo nós estamos assim Quanto tempo nós estamos assim Eu tô contigo até o fim Eu tô contigo até o fim Eu tô contigo até o fim Hey, hey, math Ven que Sarah Quanto tempo nós estamos assim Eu tô contigo até o fim Oh, my love me now